fala galera e aí tudo bem com vocês tudo bem mais ou menos mais ou menos mais ou menos tô aqui na rádio aqui já são exatamente que horas que tem ali cara são 7 e 53 da manhã cheguei aqui na rádio 5 da manhã tô aqui assistindo vídeos no youtube tô assistindo ali o game play rj no canal canal ali no youtube eu sempre vejo alguns vídeos para ter alguma ideia mais uma ideia melhor para o canal fazer alguma coisa diferente sei lá mano será que tem vamos dar uma olhada lá para ver se tem pó de café mano quero tomar café aí eu vou levantar vamos ver se vamos lá ver se tem pó de café aqui aí a rádio para quem me conhece onde eu trabalho ainda não me chame de vender no banheiro e já era mano vou perder monetização não 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 beleza deixa eu acender essas luzes aqui ali tá um café será que tá cafeteira será que tem pó será que deixar um pó aqui mano caraca deixar o pó cara deixar o pó velho caramba ai 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 galera sabe que eu tô feliz assim que tem pó de café aqui porque geralmente porque geralmente estão escondendo o pó né de café mano porque é por causa da crise né beleza vou fazer um café então caraca mano tem pó de café essa cara vou fazer um cafezão agora se acabar o pó eu quero nem saber porque tem vontade de jogar tudo e aí galera vocês estão participando do sorteio cara eu vou sortear cem reais mano são cem pilas cem reais é para gastar na Steam mano cem reais aí galera o link do vídeo tá na descrição aí pô é o primeiro link aqui embaixo aqui participa lá deixa teu nome não teu nome o que cara deixa galera desculpa eu acho que eu sou que eu sou meio doido eu sou meio maluco da sou meio confuso da cabeça cara só pode mas deixa o link o lixo link o que cara deixa aí o nick 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 a game tag do seu lado da Steam mano mas o e-mail se quiser também teve um cara aí que falou que é perigoso deixar o deixar o o a game tag da Steam e o e-mail é perigoso mano porra perigoso o que cara não posso fazer nada no canal de ser que tem alguém que é contra mano nada a ver cara nada a ver é uma bobagem pô os cara aparecem do lado do oráculo do oráculo os cara aparecem do lado do triângulo das bermudas e parece do nada no canal e já vem falando bobagem já para atrapalhar mano a bala de sério cara mas tá de boa tá tranquilo participa aí do sorteio galera eu aqui no trabalho ninguém caraca já arrebentaram a bandeirinha ali mano olha lá aí ficou bom para caraca o cafezinho ó agora sim mano cafezinho para dar uma esquentada e tá bravo tá bom bom tá bom bom galera boa boa ou porque cara é beijo agora sim agora tá Show galera tem pessoa me faz our own blogzinhos aí também eh nos vlogzinho aí é sei lá acho que legal né defense mostrar nosso dia a dia o que É bom um vlogzinho Deixa eu entrar aqui Ah, eu vou ter que falar na rádio ali também Esse aqui é o dono da rádio Uma cara igual uma blu Se ele ouvir isso, eu tô lascado Se ele ver esse vídeo Eu tô ferrado Se ele ver esse vídeo Sai o som do Eduardo Costa Olha ela aí Toca tudo 101 É tudo de bom É tudo de bom No comando Lua Nascimento Zé Neto e Cristiano Largadas traças Vitor Sali Arem nosso sentimento Rede social Hora certa pra você Agora 8 horas e 49 minutos Bom dia Pra você que tá acordando agora Você minha amiga dona de casa Meu amigo trabalhador Bom dia pra você Um ótimo domingo E tudo de bom Vamos juntos Até as 10 da manhã Com muita música bacana Você pode pedir a sua Vem em mim Vem em mim 8h51 Bom dia Virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance Acabou galera Vambora Aí o elevador Bora pra casa agora Deixa eu ver como é que eu tô no espelho Deixa eu ver se eu tô bonito Eu estou ensinando Mas mais ou menos Melhor hora é a hora de ir embora Pra casa jogar um erotruik Vambora 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 Olha aí Que paisagem bonita O prédio da rádio aí galera Aquele ali é o prédio da rádio ali Aquele verdinho ali É vamos esperar o busão agora Eita fé E lasqueira Solzão bonito Domingão Bora Partiu pra casa Pegar o busão Quando o verão chegar Eu quero transformar tudo em amor Um mundo bem melhor Pra minha filha poder brincar Até para trás E se vocêonut